Olá, hoje nós estamos fazendo uma entrevista aqui no meu canal, o canal Marco Antônio Vila, com o deputado Chico Vigilante. Eu acompanho o deputado há muito tempo, sempre tem uma ação parlamentar extremamente combativa, né, no Distrito Federal, e agora ele está presidindo na Câmara Distrital, porque nas outras 26 unidades da federação são assembleias relativas. No Distrito Federal, evidentemente, é uma Câmara Distrital, ele está presidindo a CPI dos Atos Antidemocráticos, o dia 8 de janeiro. Antidemocráticos é até uma forma amena de dizer dos atos golpistas. Então, primeiro, eu queria agradecer ao deputado, e segundo, perguntar ao deputado, já de antemão, segundo a questão, se causou estranheza ao deputado, que é um parlamentar de larga experiência, e aí que vivendo no Distrito Federal, a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o meu convite. Marco Antônio, muito obrigado pelo convite, prazer enorme por ter participado aqui com você. A mim não causou nenhuma surpresa. No dia que nós convidamos o tenente-coronel Cid para depor aqui na CPI, eu senti que ele queria falar. O advogado dele é que orientou, aconselhou e fez com que ele não falasse naquele dia. Mas, por mais de uma vez, eu falei até para o advogado, deixa o homem falar, ele quer falar, é importante que ele fale. Portanto, eu achei muito bom que ele tivesse falado agora. Existe hoje uma disputa aí entre o Ministério Público e a Polícia Federal, o Ministério Público dizendo que a Polícia Federal não poderia aceitar essa delação, mas, na verdade, isso aconteceu em outros momentos. Já teve outras delações que foram feitas da Polícia Federal e serviu. O Supremo Tribunal Federal procedeu ao julgamento e é isso que importa. Portanto, agora, certamente, a Polícia Federal vai estar fazendo as buscas, aprofundando ainda mais na investigação, para chegar nos pontos apontados pelo tenente-coronel Cid. Acho que é um ponto muito importante. A questão do cartão da vacina é importante, a questão das joias são importantes, mas, para mim, o ponto mais importante a ser esclarecido é aquela minuta golpista que foi encontrada na casa do Anderson Torres, então, o ministro da Justiça, estava colocado no altar, junto com o instantinho dele. Portanto, é importante que a Polícia Federal se aprofunde nessas investigações com relação àquela minuta e o envolvimento efetivo do capitão Bolsonaro. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. É possível que o tenente-coronel Mauro Cid seja novamente convocado a ser feito o que o senhor preside ou não? Não, agora, com esse depoimento que ele prestou à Polícia Federal, esse acordo de delação feito por ele, eu não sinto necessidade da gente convocada novamente, não. Nós vamos pedir o compartilhamento com o Supremo Tribunal Federal para que seja o ministro Alexandre de Moraes autorize o compartilhamento daquilo que não for sigiloso, daquilo que não está ainda na investigação, para que a gente possa anexar a isso, ao nosso processo de investigação aqui, para que a gente possa oferecer as denúncias necessárias às pessoas envolvidas com o golpe. Sabe, Vênia, tem muita gente que fica dizendo que foi uma tentativa de golpe que aconteceu no dia 8 de janeiro. Na verdade, não foi uma tentativa de golpe, foi a consumação de um golpe que vinha sendo planejado desde o dia que o Bolsonaro tomou posse. Só verificar como que se deram as atividades do 7 de setembro, só verificar o discurso negacionista das instituições sempre feitas por ele, que aí você vai chegar tranquilamente ao dia 8 de janeiro, que era o desfecho efetivo do golpe de Estado. Eu sempre digo, não foi uma tentativa de golpe, aconteceu um golpe. O que eles não tiveram foi sustentação internacional e não tiveram sustentação interna para a manutenção do golpe, graças a uma coisa que a gente deu sorte, da maioria do alto comando do exército da marinha da aeronáutica não ter embarcado na onda golpista. O Estado maior dessas forças não se submeteram à vontade do então presidente, que era de desestabilizar completamente a democracia e implantar uma ditadura no Brasil. Perguntar ao senhor uma questão. Foi uma... Claro que essa afirmação que o senhor fez pode, aparentemente, a minha questão ser redundante, mas deixa eu colocar a questão... Por o senhor que acompanha para e passo a política do Distrito Federal e não é de hoje, é a política nacional. A festa da Selma, afinal, eles usavam isso, o codinome dessa operação golpista, para o senhor que acompanha para e passo, especialmente do 1º de janeiro de 2019, governo Bolsonaro, e eu partilho dessa sua opinião. Como é que nós chegamos ao 8 de janeiro? Só no mês de dezembro de 2022, tivemos os incidentes do dia 12, do dia 20... Dia 12, o dia da promulgação, da homologação da vitória da chapa Lula-Alckmin, e todos aqueles incidentes feitos pelos extremistas em Brasília. Depois, o dia 24, atentado terrorista, ainda bem que não ocorreu, seria uma tragédia, na noite de Natal, no aeroporto internacional de Brasília. E aí tivemos o 8 de janeiro. E além dos fatos anteriores, inclusive, bem lembrados, o 7 de setembro, especialmente em 2021. O que aconteceu para o senhor e com os documentos, para os depoimentos que o senhor ouviu na CPI do qual o senhor preside? Ali na passagem dos dias 30, 31 de dezembro, 1, 2, 3, até o dia 8. O que faltou? Por que nós chegamos a uma situação de golpe de Estado e quase que os três prédios, os três poderes pegando fogo? Uma situação que nós nunca vimos na história, ao menos desde a promulgação da Carta de 88. Olha, tem uma questão que eu vou botar aqui para ti, que poucas pessoas prestaram atenção nisso. Estava marcada a diplomação do presidente Lula para o dia 30 de outubro, não é isso? A diplomação, 30 de outubro não, dia 30 de novembro, não é? De novembro, 30 de outubro, segundo turno, perfeito. É, a diplomação foi antecipada para o dia 12. Exato. Poucas pessoas se perguntaram por que houve essa antecipação. Eu hoje tenho uma convicção que o ministro Alexandre de Moraes é o homem mais informado da República Brasileira, portanto, ele deve ter tido informações seguras que eles iriam tentar atentar contra a democracia até o dia 30. Ele antecipa a diplomação para o dia 12, porque enquanto o presidente tinha ganhado as eleições, mas enquanto ele não estava diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele não era presidente ainda. Portanto, era fundamental que ele recebesse o diploma, fosse expedido o diploma, e aí, na minha opinião, por isso, que houve a antecipação do dia 30 para o dia 12. E aí, essa tralha de bandidos que estavam aqui no quartel-general do Exército, ali na Praça dos Cristais, saíram para as ruas para depredar tudo. eles tentaram, depredaram uma delegacia de polícia, tentaram invadir o prédio da Polícia Federal, e eu conversando com o delegado federal, que estava lá no dia, ele me disse que até que chegasse o comando especial da Polícia Federal, que é o pessoal do COTE, que é o comando de operações especiais, até que eles chegassem, eles tiveram que resistir, e quase que acontecia uma tragédia, porque o intuito dos bandidos era chegar ao paião de armas da Polícia Federal. E esse delegado, com alguns agentes, resistiram para que eles não invadissem efetivamente o prédio, até que o COTE chegou. Tem mais um detalhe. A Polícia Militar do Distrito Federal, ao ser chamada para o combate, ao invés de eles irem aqui para o prédio da Polícia Federal na Asa Norte, primeiro eles foram para a superintendência, depois para aquele prédio preto, que está desativado, que fica ali na 202 Sul, e depois é que eles se deslocaram para o local exato. Então, teve também a tentativa de invasão, também o delegado me dizia, do Shopping Brasília, que fica em frente ao prédio da Polícia Federal, tinha dezenas, centenas de crianças no pátio daquele prédio naquele dia, a invasão seria um massacre também em cima daquelas crianças. Portanto, eles tentaram botar o fogo em carro, pegaram 50 botijões de gás, abriram os lacos e soltaram ele nas pistas, tocaram fogo em ônibus, tocaram fogo em carros, tentaram se deslocar para as imediações do hotel, onde o presidente Lula estava hospedado. Portanto, eles fizeram de tudo naquela noite, dizendo que era por causa da prisão do cacique Sererê. Depois chega no dia 24, teria sido uma das maiores tragédias da história mundial, quando eles colocaram aquela bomba num caminhão com 46 mil litros de querosene de aviação, aquele carro, ao explodir com aquele querosene de aviação, o aeroporto de Brasília teria pegado fogo, certamente o terminal de combustível lá do aeroporto, que tem milhões de litros de querosene, poderia explodir também, seria a maior carnificina da nossa história, que milhares de pessoas que passavam pelo aeroporto no dia 24 da noite, certamente teriam morrido. Mas eles pensaram mais. E isso nós descobrimos aqui na CPI, nas investigações que foram feitas, eles planejaram também explodir a rodoviária de Brasília. Quem conhece aqui a capital da República, a rodoviária fica no cruzamento dos eixos. São viadutos que a rodoviária fica ali debaixo, e eles iam explodir aquilo ali, portanto, milhares de pessoas na rodoviária de Brasília poderiam ter perdido a vida também naquela noite. E ainda planejaram a implosão da estação de Furnas, a maior estação de distribuição de energia que fica em Itaguatinga Sul, e outra em São Ambares, que iriam implodir também, porque com isso desencadearia a falta de energia no país inteiro. E aí era o caos. Tudo isso era para tentar fazer com que fosse decretada a GLO, que é a tal da Operação da Lei da Ordem, e aí certamente não sei qual o desfecho. Eu não sei se o presidente Lula hoje estaria na presidência se tudo isso tivesse acontecido. Realmente o relato que o senhor apresentou é devastador das consequências. Eu digo ao senhor, há um prazo para o término da CPI e ponto 2 do encaminhamento do relatório ao Ministério Público? Olha, nós vamos terminar a CPI. Nós prorrogamos, ela iria terminar no dia 8 de setembro, nós prorrogamos até o dia 8 de novembro. A gente pretende, 15, 20 dias antes do término, estar com o relatório pronto para ser apresentado a todos os deputados, divulgado para a sociedade, depois ele será votado, e encaminharemos ao Ministério Público, para que o Ministério Público ofereça a denúncia contra esses criminosos e que a justiça venha puni-los. Hoje, nós estamos agora em setembro, de tudo que a CPI já fez. E é interessante, eu a princípio confesso ao senhor, fazendo um parênteses, que eu achei que a CPI, CPMI do Congresso Nacional e a CPI da Câmara Distrital pudesse ter algum tipo de conflito, de sobreposição, e eu estava errado. Ao contrário, o trabalho foi muito bem feito por uma e está sendo muito bem feito pela que o senhor preside. O senhor, no fim, não ficou, pode parecer banal a questão, mas é que eu, como é um papel de história, eu estudo história política do Brasil, já vi de tudo, especialmente mais recém, no período republicano, mas eu nunca imaginei que nós poderíamos chegar a esse relato que o senhor deu, desse golpe, que existiu o golpe, mas foi fracassado, portanto, não foi uma tentativa, o senhor é correto a fazer essa afirmação, que seria uma grande tragédia, um morticínio, numa guerra civil, porque se toma o poder, teria resistência, certamente. Nós teríamos uma guerra civil no Brasil. Quer dizer, nós estivemos, segundo tudo que o senhor já levantou na CPI, que o senhor preside, muito próximos a isso? Ah, não tenha dúvida, isso passou, Marcos, pela chamada expansão dos CACs. Você deve estar lembrado o tempo todo de qual era o discurso do então presidente, que eu chamo de capitão Capiroto, dizendo que era para armar a sociedade, para que a sociedade pudesse se defender. Na verdade, ele estava armando esses segmentos que são reacionários, esses segmentos que estão fora da lei, para eles desestabilizar o sistema e para eles ajudarem na tomada do poder. Aquilo, a distribuição maciça de armas com uma pessoa podendo comprar 30 fuzes, 3 mil projetos, enfim, tudo isso fazia parte desse plano. Felizmente, e aí é um lance de sorte nosso, o exército brasileiro não embarcou nessa. Tem militares golpistas e por isso tem que ser excluído das forças armadas, inclusive reservistas, coronéis, generais, que atuaram no sentido de ajudar no golpe, alguns das ativas, alguns das ativas também têm que ser excluídos, mas felizmente a sociedade não embarcou nessa, as forças armadas não embarcou, não embarcaram, e por isso o golpe não prosperou. tem um ponto que eu quero ressaltar aqui para ti, que para mim é de muita importância, que é o posicionamento que tem tido o atual comandante do exército brasileiro, o general Tomás. Quando nós convocamos o general G. Dias, o general Heleno e o general Dutra, que é da ativa, para depor, o general Tomás, como comandante do exército brasileiro, mandou que um general, que é o chefe da assessoria parlamentar do exército e a conversar conosco, a pedindo, se era possível a gente fazer um entendimento, que ao invés de convocar, transformar em convite, e ele garantia a presença dos generais, que nenhum iria à justiça para tentar não vir. Nós aceitamos, ele realmente cumpriu a palavra que todos os militares que foram convidados compareceram, e depois que tinha comparecido o primeiro, esse general assessor, que é o chefe da assessoria parlamentar, a mando do chefe, do comandante do exército brasileiro, general Tomás, ele compareceu aqui no meu gabinete novamente, com uma mensagem do general Tomás, dizendo, olha, o exército brasileiro quer ajudar na pacificação do Brasil, quer, palavra do general, a pedido do general Tomás, dizendo, olha, o exército quer virar a página, quer ajudar na pacificação do Brasil, enquanto forças armadas, a gente entende que o país não pode continuar conflagrado desse jeito, portanto, é a palavra do exército brasileiro, que eles querem ajudar na pacificação, querem fazer com que esse país volte a ter crescimento econômico, combater a miséria e tudo, e por isso, eles não embarcaram naquela mensagem golpista, que certamente o Brasil iria levar muito mais tempo para se recuperar. Uma última questão, deputado Chico e Vigilante, a questão da polícia militar do Distrito Federal, como é que a comissão levantou tudo, e a opinião do senhor, porque foi muito preocupante, tudo que ocorreu naquele dia, preocupante é pouco, foi trágico todos aqueles acontecimentos, e a questão da polícia militar do Distrito Federal? Olha, Marcos, tem uma questão que eu sempre tenho ressaltado, quem foi que deu o golpe na Bolívia, que sustentou o golpe por um ano? Foram exatamente os coronéis da polícia militar boliviana, eles deram, tinham os civis envolvidos e tudo, mas quem sustentou o golpe, quem quase assassinou o Evo Morales, não é? Foram os coronéis da polícia militar, o Brasil, Marcos, só a situação no que tange às polícias militares, só não foi pior, uma tragédia maior, porque a gente teve um homem de muita coragem, que é o Camilo Santana, que foi governador do estado de Ceará, quando teve aquele motim da polícia militar no estado de Ceará, ele, que o Moro compareceu lá com o ministro da Justiça, querendo fazer acordo e a anistia dos amortinados, o Camilo não topou, pelo contrário, ele mandou uma emenda à Constituição do estado de Ceará, emendou a Constituição proibindo qualquer tipo de anistia para policiais que tinham se envolvido com o motim, portanto, isso também tentou, tentaram fazer na Bahia e não, e os dois fracassaram, se aqueles movimentos tivessem triunfado, se tivessem tido, sabe, anistia para aquela gente, teria sido um artigo de pólvora que teria colocado as polícias militares no país inteiro conflagradas e aí seria muito mais difícil da gente sustentar o golpe. No que tange, aqui a polícia militar do Distrito Federal tem coronéis envolvidos, estão sendo investigados, serão apontados e serão responsabilizados pelos que eles fizeram. Numa audiência que nós tivemos com o ministro Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Alexandre de Moraes dizia para a gente que ele, falou, eu fui secretário de Segurança, eu, com 50 homens da tropa de choque, da polícia militar com armas e escudos, teria impedido aquelas invasões todas e nada daquilo que teria acontecido. Portanto, houve as invasões porque teve facilitação por parte de quem tinha o dever de fazer a segurança, que era a polícia militar do Distrito Federal e não o fez, porque teve coronéis envolvidos no sentido de facilitar aqueles ataques golpistas do dia 8 de janeiro. Eu queria agradecer muito ao deputado Chico Vigilante, que é presidente na Câmara Distrital do Distrito Federal da CPI dos Atos Antidemocráticos de 8 de janeiro. Ele apresentou esclarecimentos que, com certeza, quem acompanha o nosso canal e nós temos aí mais de 370 entrevistas e mais de 168 milhões de views, certamente vai gostar, vai repassar, compartilhar com seus amigos, suas amigas. São questões centrais, como bem lembrou o deputado, foi um momento gravíssimo que a democracia resistiu, nós conseguimos resistir a democracia e as instituições para poder viver os tempos que nós estamos agora, que as coisas vão amainando, a poeira vai abaixando, mas é necessário, como bem lembrou o deputado, a punição dos criminosos para voltarmos a discutir democraticamente com divergência, mas sempre no interior da ordem legal. Então, eu queria agradecer muito ao deputado Chico Vigilante. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você pelo convite, estou orgulhoso de ter participado do seu programa, tinha muita vontade de ser convidado, fui convidado, muito obrigado. Obrigado mesmo, você demais de estar aqui com vocês. Valeu, muito obrigado, deputado.